A passagem de Delfim Moreira ficou debaixo d'água após o temporal. Vai! Temporal acompanhado de ventos fortes atingiu Delfim Moreira. Ruas ficaram malagadas por toda a cidade. Enxurradas também foram registradas na zona rural. Oradores relatam que a cidade foi atingida por uma cabeça d'água. Estragos e prejuízos por todo lado. De acordo com a Prefeitura, a semana começou com chuvas intensas e severas. Na última segunda-feira, deslizamentos de terra também foram registrados em estradas rurais. Uma família precisou sair de casa pela janela após um barranco ceder. Por sorte, não houve feridos. A Defesa Civil esteve no local para orientar essa família. Os estragos ainda são contabilizados na cidade. Delfim Moreira debaixo de água. Você vem comigo e se acha que acabou por aí? Que pau!